Criançada, chegou a hora da história! Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Andréa Selegato, sou pedagoga e contadora de histórias e hoje estou aqui para contar uma história para você. A história de hoje é o Macaco Medroso. Era uma vez um macaco chamado Chiquinho. Chiquinho era um macaco muito esperto, mas muito medroso. Não podia ouvir barulho algum que já ficava tremendo de medo. Chiquinho pulava no galho das árvores, comia banana e vivia muito feliz na floresta. Certo dia, enquanto Chiquinho pulava no galho das árvores, ele ouviu um barulho. Ai, que barulho assustador! Socorro! O que pode ser? Será que é um monstro? Socorro! Então, Chiquinho ficou tão assustado com aquele barulho que se escondeu atrás de um arbusto. Foi quando apareceu a dona cobra. Ei, Chiquinho, por que você está escondido? Atrás desse arbusto está tremendo de medo, Chiquinho. O que houve? É que eu ouvi um barulho assustador. É sim, é, 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 deve ser, deve ser, deve, deve... Calma, Chiquinho, fale com calma. Deve, deve ser um monstro. Calma, Chiquinho, não há monstro algum aqui na floresta. Saia daí, Chiquinho. Não, vou ficar aqui escondido. Tchau! Tchau! Então, a sua amiga cobra foi embora e Chiquinho ficou ali, escondido naquele arbusto, quando, de repente, sabe quem que apareceu por ali? A dona aranha. Oi, Chiquinho, por que você está escondido aí nesse arbusto? Eu ouvi um barulho assustador. Deve ser um monstro! Calma, Chiquinho. Não há monstro algum aqui. Saia daí, meu amigo. Venha cá. Mas, mas, e se o monstro me pegar? Eu estou com muito medo. Não, não se assuste. Quando, de repente, aquele barulho novamente aconteceu. Chiquinho estremecia de medo. Mas, a dona aranha disse. Olhe para o céu, Chiquinho. Você está vendo? É, sim, eu estou vendo. O céu está escuro. É, o que será? É que irá chover, Chiquinho. Por isso o céu está escuro. Chover? Ai, mas, mas e esse barulho? Esse barulho, meu amigo, é um trovão. Fique bem, meu amigo. Vou me esconder. Tchau. E, nesse momento, uma chuva fininha começou a cair na floresta. Nossa! Era só um trovão. Ai, eu adoro chuva, mas vou me esconder. Tchau. Então, Chiquinho foi para a sua casa. Mas, a partir daquele dia, ele nunca mais teve medo do trovão. Pois, toda vez que ouviu o trovão, ele sabia que uma fresca e gostosa chuva estaria caindo ali na floresta. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. Um beijo, com sabor de leitura, e até a próxima história. Tchau!